Olá, belezas morcegadas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a Dibobá e com a Dibobá, aqui! E é isso aí, vamos tirar o atraso, porque semana retrasada saiu a HBR lendária, né? E também saiu aqui, ó, saiu uma 12 lendária. Querem que eu pegue essa 12 e mostre pra vocês? Eu vou fazer isso. Até porque, na verdade... Não, na verdade eu vou fazer o vídeo da 12 pra vocês nos próximos dias, talvez segunda-feira, não sei. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Tá certo, mas a HBR me atrai mais, então por isso, bora fazer a HBR. Olha, eu nem senti o filminho dela. Que isso, mano? Eita! Prototype Draw. Ô, isso aqui é o que, hein? É a Cypher? Mano, a Cypher tá maromba! Meu Deus, ela tá muito maromba! Isso é louco! Vambora, vambora! Ó, gente, muitas pessoas estão me perguntando algo que eu já respondi no vídeo das contas deletadas que eu fiz ontem de ontem. Se você não assistiu, assista, tá? Eu sei que o vídeo é longo, mas... Eu falei sobre isso. Eu não vou parar com o COD e tal. Eu vou... O Apex... O Apex tá aí, o Legend Mobile e tal. Tô criando conteúdo pra vocês. E assim, gostei demais do Apex. Mas eu gosto muito, muito do COD. É pra caramba! Nossa! Esse é um dos emojis mais da hora que eu já vi no jogo. Não para, não? Não, na moral, esse aqui é um emoji bem trabalhado, hein? Que eu te vi, já. Aí, aí, aí. Aí, você mandou bem. Curti? Vou colocar no lugar aqui do... Sei lá, desse aqui. Beleza! Então, gente... Ó, o que a gente pegou aqui? O que é esse olho biônico? É, olho biônico mesmo. Eu chutei, eu falei o nome e é... Pingente com olho biônico. Beleza. E aí, morselhada? Eu não vou parar com o COD. Vou continuar. E vou fazer os dois conteúdos. Então, eu peço pra que vocês assistam os dois, inclusive, tá? Os dois jogos são muito bons. E vou tá fazendo, tá? E em breve eu trarei novidades sobre um novo canal que estarei fazendo aí. Não vou abandonar isso, óbvio. Mas é um outro canal que eu tô bem empolgado pra fazer. Mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? Tá em beta. Tá em beta. Eu vou me mudar em breve. Olha que faca legal. Faca do assalto carga voltaica. Ah, bonita. Bonita, gostei. E aí, vou mudar em breve e lá vai ter o meu novo cenário. E aí, vai ser bem melhor que esse que eu tenho hoje. E aí, sabe assim? Vai ser mais empolgante ainda de fazer um novo canal lá por lá, tá? Eletrochoque, cartão de visita com o design da Eletrochoque. É a Cypher Maromba. Vamos lá. Continua. Vambora. E a HBR, né? Que é essa Season 2 recebeu uma... Um acessório novo. Que deixou ela mais legal. Mas ela não tá no meta. Mas ela tá legal. Muscle Car. Olha aí. Ah, tá bonito esse carro, hein? Olha, ele é animado. Agora eu tô vendo aqui, ó. Ih, rapaz. Aqui é negócio, né? ROG Phone 5S. Joga aqui e tá tudo de boa. Mas quem não tem um celularzinho mais forte... Isso aqui é que faz sofrer. Se você estiver dirigindo um carro desse brilhoso. Imagina, isso pesa tudo, velho. Pesa demais. Mas let's go. Beleza? Ganhou uma promoçãozinha aqui? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. E obrigado a Asus, né? Que é parceiraça aqui do canal. Granada de expersão. Azulona. Azulona. Tá top. Bom, beleza. A sorte que eu não tive. Então vai pra vocês. Nossa, desenterraram a MX-9, velho. Agora que eu fiz ela. Tinha esquecido que ela existe no jogo. Pra quem ela ficou ali tanto tempo no meta. E eu esqueci dessa arma, velho. Olha. Tá aí. Azulona também. Básico, básico, básico. Aí, bora. Vamos nessa. E aí, quem que vai vir primeiro? A lendária ou o boneco? Coloca aí pra mim no comentário. Eu acho que é óbvio. A Cypher Maromba. Esse é a Cypher mesmo? É outro, cara. Esse aqui é um homem, velho. Não é possível. Quando querem vencer a batalha, enviam um exército. Quando querem vencer a guerra, eu sou enviado. Oh! Cara, é bolado. Ou é bolada, sei lá. Vai lá, vamos pegar essa. Eu tô pela HBR. Toda o restante da roleta... Que isso? Cadê o som? Bugou. Toda a roleta, eu achei ela bem básica, inclusive. Assim, bem... Né? E... Mas... Mas... Essa HBR me parece interessante. Olha lá. Elétrica e pá. Achei estilosa. E lembrando que, se não me engano, nós só tivemos uma HBR lendária até hoje, né? Que é aquela da abelha. E agora nós temos outra, que inclusive eu acho essa linda aqui do dragão, que é a primeira. E agora a gente tem a segunda, né? Vamos equipar aqui. E qual que é a classe que veio aqui? Olha, ele já vem com bandoleira e trovão, que é o novo acessório, tá? É uma coronha. Tá aqui, tá desbloqueado. Mas se você não desbloqueou ela ainda, é muito simples. Você tem que matar 30 inimigos com hipfire. Ou seja, atirando sem estar mirando. Matar sem estar mirando. Entendeu? Atirar livre. Se não me engano, é isso. E o legal dele é que você melhora bastante o recuo horizontal, que é o mais chato de controlar. E o vertical também você ganha, né? E aí, no caso aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu, eu, acho que eu vou de dispersão da bala. Que eu vou ficar um pouco mais recuado, tá? Então eu vou deixar aquele acessório que tava mesmo. Vou deixar esses, exatamente esses 44 projetos. Vou aumentar um pouquinho. Ok. Vou deixar o tático. Meu Deus! E o atirador da WC. É isso mesmo que eu ia fazer. Ou seja, a classe da lendária é uma boa classe pro MJ. Era exatamente isso a classe que eu ia fazer. Pela primeira vez em 3 anos, praticamente. Quase 3 anos. A Ativision lançou a braba aqui. Lançou uma lendária com as classes, tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos ver o que que dá. Isso aqui eu tava de persistência porque eu estava fazendo o vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista. Ok. E deixa eu voltar ali pros meus meninos. Era a sentinela que tava? Se não era, agora é. Beleza. Tá show. Ah, não. Na verdade, era o helicóptero. Arminha aqui. A pistola lendária que eu também fiz o vídeo de ontem pra vocês. E é isso aí. Bora testar. Então... Não, eu quero ver Cypher, na verdade. Pera aí. É o Cypher. Tem... Tem os dois, velho. Temos... Não, né? Temos dois mesmo. A Cypher com Y. Cadê? Pera aí. Eu tô louco. Eu tô confundindo com a Isila. É isso? Mano, eu jurava que tinha um Cypher. Ah, não! Cypher, na verdade, é do Valorant. Tô maluco. Nunca existiu uma Cypher aqui no jogo. Nunca existiu. Tô maluco, velho. Esquece. Isso que dá 10 anos de tudo. Jogar tudo quanto é jogo. Valorant, eu jogo, tá? Só que eu jogo em off. É... Não trago conteúdo pra vocês. Tô doidão. Vai, esquece. Vamos pra play. Maluco. Bom, caiu então aqui. Hack the Ark. Caiu o quê mesmo? Zona de aflito ou dominação? Hard point, tá? Vamos aqui visualizar a arma. Aparece um... Canhão de laser, né? De choque. Louco demais. Nossa, a mobilidade da... HBR. Ah, acertei o pegado. Porcaria. Ah. A mobilidade dela é muito lenta, velho. Principalmente quando você tá mirando ainda. Piora tudo. Gente. Os primeiros tiros dela tão muito rima. Legal, legal, legal. Vou ativar o bagulhete aqui. Olha isso, mano. Não tem nem chance, velho. Que bizarro. Lava a caída abaixo, amigão. Isso morreu rápido. Tô escutando o passo, mas não dá pra identificar se é lá em cima, se é onde é. Toma aí, agora vai. Agora vamos. Boa. Alcance de... Alcance de... Nosso cara tá sozinho lá em cima, velho. Boa. Matamos. Ai, tentei cobrir ali ainda. Mas tudo bem. Tudo bem nada. Isso que perdeu. O que é isso, velho? O amigão ali ficou maluco. Ai, eu vou entrar morto, né? Recupera logo. Bora, vai. Nossa, tem mais um ali. É bom, né? Tava com a vida cheia. Que a hora você me pegou com a vida baixa. Demônio. Bora, vai. Eu tentei pegar só mais um pouquinho ali, vai. De ponto. Os cara não me viu. Por isso que eu escutei um passo ali. Eu tô todo maluco nesse jogo. Na moral. Já que eu nasci aqui, vamos pegar o lugar primordial aqui. O lugar meta. É aqui. Boa. Pega aí. O Dogão tá fazendo o trabalho dele. Boa, Dogão. Boa. Ah, naquela distância esquece. Esquece. HBR pula tudo. Mesmo com esse acessório novo. Naquela distância. Boa, time. Deu pra recuperar bem. Boa. Assistência top. Será que é o pior? Eu tô sem supressor. Então eu dou um tiro. A galera sabe onde eu tô. Sai daqui! Morrendo. Ok. Toma aí. Toma aí. Toma mais um carrinho. Bora. Torreta. É claro que eu vou pôr uma torreta. Não. Não. Vou pôr uma torreta aqui agora. Boa. Supressor ali. Tá show. Não vai botar fogo em ninguém. Eu acordei pro jogo, mano. Tô frio. Até que enfim, melhorei aqui. Bora. Agora a gente avançou bem. Eu vou levar a minha torreta. Ah, ela sumiu. Tá bom. Acontece. Vamos lá. Lançar o carrão. Dogão. Dogão, não é pra você ficar aqui em cima não. Dogão, é pra você descer. Aí, agora não boa. Os caras tão vindo. Tão em cima. Ah, lá do fundo. Aquele ali era meu. Nossa, agora eu fiquei perdido com os sons do jogo. Parecia que tava em cima. Parecia que tava embaixo. Uma doideira. É nosso, é nosso. O time virou bem, hein. Aí, boa. Os caras sentiram a pressão agora. Sentiram muito a pressão. Ganhamos. É nosso. Vitória. Vitória. Nossa. Nossa. Meu, eu comecei horrível. Depois a mira deu pra... Dá pra uma... Aquecida. Zach. Mano, faz tempo que eu não consigo ser MVP. Eu piorei muito. Pô, a galera ficou muito boa. Mas eu acho que eu piorei. Fiquei uma semana sem jogar. Aquela mira fica... Mas, afim. Tipo, A GBR, Ela não tá o suficiente pra tá no competitivo. Realmente não tá. Esse acessório... Ó, ficou me segura. Esse acessório melhorou, sim, com certeza. O recoil dela. A longa distância ainda é ruim. Mas a média melhorou. O ruim é como eu falei. O que deixa ela desejar ainda é a mobilidade e um dano, tipo, médio, longo alcance, tá? Mas isso é ok. Dá pra jogar ainda. Dá pra ir, ó. 22 kills ali. Tá de boa. Vou dar o like aqui pra minha equipe. Equipezinha jogou um monte. Só que não. A gente fez ela 20 precisão. Tá bom. Ela tá bem mais precisa do que era antigamente, né? Mas e aí? O que vocês acharam dela? Do efeito de morte também, que é só um raiozinho normal. Ela também... Ela é bonitinha, mas eu acho que a abelha, tanto o efeito de morte quanto ela, é bem mais estiloso. E a mira de ferro dela eu gostei, hein? A GBR, ela tem uma mira quadrada de ferro horrível, né? Essa ela só tem o U ali. Melhorou. Ainda é... Poderia ser melhor, mas melhorou do que é, geralmente, nas armas padrões. Valeu, mercegado. Tamo junto. Mais vídeos aparecendo lá do esquerdo, tá? Sorria mais, perfeito. Eu amo o seu sonho. Até daqui a pouco no vídeo do canal. Nozinho, valeu.